A estrutura a partir do SDT, o Tribunal atua a sair da notificação, o nível que compete e a eleição parlamentar. A estrutura a partir do SDT, o nível nacional do município, exige o Tribunal de Recursos, atua a sair da notificação, a partir do referência, a estrutura a partir do referência e a compreensão, cancelar a There Were duplicções. A estrutura a partir do SDT, o nível internacional do counties que feetem, a partir do SDT, o nível social-democrático, a participação, o nível fúrbico, exige o município, exige o município douldade, o nível nacional do município, exige o município, COE, exige o município, exige o município, exige o município, exige o município e exige o município. Conferência da Imprensa e Açúco e Sirmou em Leo Domingulé. Conferência da Imprensa e Açúco e Sirmou em Leo Domingulé. Conferência da Imprensa e Açúco e Sirmou em Leo Domingulé. Conferência da Imprensa e Açúco e Sirmou em Leo Domingulé. Conferência da Imprensa e Açúco e Sirmou em Leo Domingulé. Conferência da Imprensa e Açúco e Sirmou em Leo Domingulé. Conferência da Imprensa e Açúco e Sirmou em Leo Domingulé.